Enquanto as pessoas das grandes metrópoles usam cada vez menos notas e moedas, nos rincões do Brasil, o dinheiro vivo é ainda quem manda. Seja por questões culturais ou pela dificuldade de se fazer transações eletrônicas, a população desses locais prefere andar com maços de notas para as necessidades do seu cotidiano. Mas para isso precisam fazer saques, algo simples nos grandes centros urbanos, mas que pode ser um transtorno em locais em que a agência bancária ou o caixa eletrônico mais próximo fica a horas de viagem. Ironicamente, nesses casos, os recursos digitais podem facilitar muito a vida de quem quer sentir o dinheiro na mão. Na semana passada, pude ver isso de perto, em Oeiras do Pará, um município de 33 mil habitantes no interior daquele estado. Lá, em muitos casos, a dificuldade é conseguir dinheiro para sacar. Apesar de a cidade possuir uma agência do Banco do Estado do Pará e um caixa eletrônico do Bradesco, pode acontecer de o dinheiro simplesmente acabar neles e demorar dias para ser reposto. A empresa Tecban encontrou uma solução criativa para o problema com o seu terminal Atmo, que poderia ser definido como um banco 24 horas sem dinheiro. Instalado em mesas de estabelecimentos comerciais, ele permite que os clientes saquem benefícios sociais e valores de suas contas recebendo dinheiro do caixa de onde a máquina estiver instalada. E a Tecban deposita esses valores na conta do lojista no mesmo dia e, ao final do mês, ainda o banifica com um adicional por cada transação realizada. Parece uma solução simples e, de certa forma, é exatamente isso. Mas esse uso da tecnologia digital promove uma grande mudança no cotidiano das pessoas e das empresas. Mas como que ele funciona? E qual a profundidade da transformação social que promove? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Vocês podem ver um vídeo em podcast. É difícil alguém que vive em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde pagamentos são feitos por aproximação de smartphones, compreender, enfim, a dimensão disso tudo. Mas onde a internet é precária e a vida pouco digital, o dinheiro na mão é sinônimo de confiança. O Pix colocou o Brasil na vice-liderança global de transações instantâneas, só atrás da Índia. Segundo o Banco Central, 5,28 bilhões de Pix movimentaram 2,18 trilhões de reais só em junho. No primeiro trimestre ele respondeu por 43% das transações contra apenas 2% das feitas em dinheiro, e 15% do cartão de crédito e 13% no débito. Mas para entender melhor o abismo entre o Brasil do Pix e o do dinheiro vivo, a gente precisa olhar, enfim, além da internet ruim típica desse segundo. Instalar uma agência bancária ou mesmo um caixa eletrônico exige um grande investimento de infraestrutura e de logística. Mesmo que existam, a sua manutenção é cara. Eu conversei sobre isso com o Rodrigo Rocha Maranini, que é gerente de produtos e canais de distribuição do Banco 24 Horas. E ele explicou que, como o Brasil é muito grande, a logística em alguns locais fica bem complicada. Segundo ele, a maior dificuldade é justamente o transporte do dinheiro, para abastecer esses locais, que é uma operação complexa. No caso de Oeiras do Pará, o dinheiro lhe chega de avião na cidade de Curralinho e depois precisa viajar mais duas horas de barco, o que não acontece em todos os dias. Há também o risco de problemas operacionais da máquina mesmo, que torna o caixa inoperante até que um técnico venha de outra cidade, o que pode demorar dias. Ele disse que o terminal Átimo foi a maneira que eles encontraram para atender essa população. Antes disso, antes do Átimo, lojistas já faziam informalmente esse serviço de saque, mas eles cobravam por isso e ainda cobram a quem oferece. Por exemplo, se o cliente quisesse sacar, sei lá, por exemplo, R$400, ele faz uma compra inexistente no valor de R$430, com o cartão dele, da conta ou do benefício, e o dono fica com essa diferença no caso de R$30. Outra prática comum é entregar o seu cartão e a sua senha a uma pessoa que viaja para outra cidade, aliás, normalmente com o cartão de dezenas de pessoas, para sacar o dinheiro e trazer no final do dia. Só que além de arriscada, a prática, também é cobrada uma taxa. Bom, do lado do lojista, o Átimo resolve o problema de ter que se viajar com o dinheiro do dia, do que foi vendido, para depositar na conta da empresa. A Thalita Santana Pereira, responsável pelas lojas da rede de supermercados Solzão, me contou que ficava muito dinheiro na loja, mas agora ela não tem mais esse problema. Os lojistas também apontam a vantagem de o dinheiro ficar na cidade, até no seu estabelecimento. Conversei também com o Clédson Pantogenia Pereira, que é dono da farmácia popular também de Oieiras, lá no Poeiras do Pará. E ele me contou que antes as pessoas deixavam parte do dinheiro em outro lugar, na cidade onde faziam o saque. E agora não tem mais isso. Ele confidenciou que sente que, com o terminal na sua farmácia, ele oferece uma espécie de serviço para a população, e assim ele se sente, inclusive, útil dessa maneira. O Pará possui uma agência bancária para cada 16 mil habitantes, o 15º estado do país nesse índice. Em São Paulo, só para ter uma ideia, tem uma agência para cada 9 mil habitantes. Além disso, segundo o CETIC-BR, que é o órgão de pesquisa ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, o Pará tem o menor percentual da população conectada à internet no Brasil. Eu conversei também com a senhora Maria Juvelina de Oliveira Monteiro, que é vendedora de açaí lá em Oeiras do Pará. Ela tem celular, mas não faz pix, porque tem medo de que algo dê errado. E ela me disse que aí dá uma dor de cabeça, meu filho. Ela recebe a Bolsa Família e o salário do marido falecido, e saca o dinheiro todo no átimo do supermercado solzão da cidade, assim que o dinheiro chega. Ela disse que gosta de sacar ali no supermercado, porque em outros lugares, como até no próprio banco, às vezes não tem dinheiro. Os benefícios sociais como o Bolsa Família e o Seguro Defeso, que é um dinheiro pago para pescadores impedidos de trabalhar na época de reprodução dos peixes, são muito importantes para a população dessas regiões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, 8.692 famílias de Oeiras do Pará recebem o Bolsa Família, com um valor médio de R$ 434,00 por mês. Tudo isso configura um mundo diferente do Brasil do Pix. São pessoas que sacam de uma só vez todo o dinheiro que tem para poder pagar suas contas e comprar o que precisam, sem ter que se deslocar às vezes longas distâncias, gastando às vezes um dia todo para fazer isso. Como você pode ver, mesmo onde o dinheiro vivo impera os recursos digitais, podem fazer uma grande diferença se usados com criatividade. É isso aí, meus amigos. Você podia imaginar isso tudo? Uma história incrível, não é? Acredito que todo mundo que esteja assistindo a esse vídeo faça parte do Brasil do Pix. Mas será que você faz bom uso de todos os recursos que a tecnologia digital oferece para você, como, por exemplo, aliás, a inteligência artificial? Ou você acha que você precisa de alguma ajuda nisso? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou na sua instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau. 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 Tchau.